Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto em linhas tortas Nas portas da percepção Em paredes de banheiro Nas folhas que o outono leva ao chão Em livros de histórias Seremos a memória dos dias que virão Se é que eles virão Não importa se só tocam O primeiro verso da canção A gente escreve o resto sem muita pressa Com muita precisão Nos interessos que não foi impresso E continua sendo escrito à mão Escrito à luz de velas Quase na escuridão Longe da multidão Somos um exército O exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército O exército de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto A gente escreve o resto E o resto é resto É falsificação Sangue falso Bang bang italiano Suíque falso Turista americano Livres dessa história A nossa trajetória Não precisa explicação E não tem explicação Somos um exército O exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército O exército de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Não interessa o que o bom senso diz Não interessa o que diz o rei Se no jogo não há juiz Não há jogada fora da lei Não interessa o que diz o de Estado Não interessa o que o Estado diz Nós moramos no caminho Nós moramos em outro país Somos um exército Exército, exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Nesse exército, exército de um homem só Todos sabem que tanto faz Ser culpado ou ser capaz Tanto faz Tanto faz